Ae! Ae! LP vocal! Leal, Hilo, Gali! Ae! Primeiramente, antes de começar as gravações, eu queria que Geralt conhecesse as músicas, cantasse com a maior energia do mundo, certo? Na moral. E pra nós saber, a gente tá aqui no camarim e não tá vendo vocês, a gente quer saber se vocês estão vivos. Então, faz barulho, quem tá vivo é na moral! Ué! Ae! Com vocês! Esse é o álbum na mão do palhaço! Ué! Lá, lá, lá! Vem! 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 Ha! Ha! Oh! Oh! Vem! 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 Tão! Vem! 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 Encolar no meu show Ganhei e fui Essas outras malvêm Dias vão e vêm Mais além de nós Nós vamos bem Estamos no corre de um som Tem os mano no corre de um Grude na plur E elas querem colar no meu show Ganhei e fui Essas outras malvêm Dias vão e vêm Mais ae Nós estamos bem Reflexo sem nexo Sem sentido e complexo Universo e melodia Cada dia um novo dia É óbvio Sofrendo sobra Meu peito inóspelo Futuro próspero Convicções são jaulas Da sociedade zoológica Metáfora ou falincódia Porque o fim está longe Porém Deus está próximo Nem métrica é tática Nem tudo é matemática Química é física na prática Nem quieta dramática Arrai nunca vi gostar Canta assim de drama Nós se vê por aí Minha obrigação é fazer por onde Antes de ir Operação guerrilha Faz por despor que em Brasília Fugir da verdade é fora de cogitação Das batalhas pro Brasil todo O tempo voa e se moscate passa o rosto Rodoviária, aeroporto ou metrô O rap nunca saiu daqui do todo Nunca deixado isso é importante Que nasceu pra ser cabuloso Vamos no corrido de um dia Aprender a caminhar com os próprios pés Aprender a caminhar com os próprios pés Das batalhas pro Brasil todo Essa música foi dia 14 de novembro Tinha um show da Pineapple Favela Vive lá no Rio de Janeiro Tava eu e uma pessoa E... Surgiu essa música E era... E era... E era... E era... E era... E era... Era uma noite mais ou menos Ela tava bem calma e eu tava meio tenso Era dia de show e ainda 13 de novembro Sem dinheiro no bolso e a paranga tava veneno E a TV ligada e nada acontecendo Tudo acontecendo ao mesmo tempo Eu lembrei de tudo lá dentro Que passava Lembrei das noites E das palavras que o vento me sussurrava Então vá... Então vamos lá no meu escritório Na praia Os cabelos mexiam as ondas E o quadril mexia a saia Dormindo Dormindo Dorme comigo em segundas Cê não trabalha terça Então é... E se bobear nem volta mais lá E no samba que dança No tango que baila Entre o amor que guia Meu respeito nas áreas Eu olhava sem final Eu desviava sem sorria Umas férias na Turquia E um descanso na praia Coração na mão de uma tão bela Numa bela Primavera em queda Eu sem ela Em frente àquelas veras Ecos guerras Cores celas E quem me der Em duas mil primaveras Eu em belas ilhas belas O futuro não seria rude Pois eu dei o meu melhor também Eu fui o melhor que eu pude Mas não foi o melhor pra ninguém Aquela madruga foi só de outis Só te quero bem O que deixou meu amor sem força Foi essa raiva na porta Juntem Palavras rasgaram Me abri o pescoço E minha voz falhava Lágrima no rosto Eu sei que eu falei também Mas eu cumpri com o que eu falei E agora nós dois tá aqui Cê quer mas sua mente quer ir E meu ego no fundo de um poço E quando seus sarcasm morri Foda foi te ver partir Depois de partir o meu peito Quando falou que eu podia sair Ou quando gritou que eu podia sumir Será que é tarde demais? Ninguém quer mais entender Talvez eu aprenda a prender Ou talvez eu aprenda a prender E eu sempre odeio quando você sai Sei que as vezes eu falo demais Você indo quando o back and cry Como a lembrança que daqui não sai mais Você deu hip hop demais Pro que não é nada demais A real é o que eu queria voltar É o tempo que não voltar mais Ela formou a dunhão Fudeu, fechou os bons trão Busquei no fundo do poço Bebida, água mais livre Ela me sufoca Meu pescoço fala de mim Mas toda vez é a mesma vida E eu já nem quero saber Arsenal de rima infinita Trompeça, para, medita Edifica a vida Assina, se intensifica Mais responsa, mais dinheiro Só nós mesmo na administra O caos da noite sinistro Silêncio nas pisos E o suor foi o preço da conquista Eu quis ser feliz que está bem contigo Achar um motivo Ainda tô vivo E essa é a profissão perigo Toda madruga cala Sobra as balas Faz as malas Que agora cê vai morar em casa Toda madruga cala Sobra as balas Faz as malas Que agora cê vai morar lá em casa E quando o inferno se for Primavera e seu calor Eu sei bem Eu sei bem o que eu vi Com o sabor das flores Coração na mão de uma tão bela Numa bela Primavera e que era Eu sem ela Eu sem ela Em frente àquelas feras Ecos, guerras Cores, celas E quem me der E quem me der Em duas mil Primaveras Já morreras Já morreram Já morreram Já morreram Já morreram Eu sem ela Em duas mil Primaveras Já morreram Já morreram Já morreram Já morreram Já morreram Não dá pra falar que Vendo fantasmas Garças Onças Lindas Faça impressão Passou batido Tivei aprender Sem errar Mas não dá Queria viver Sem ter que me preocupar Ensine seus filhos A não acreditar em tudo 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 Ensine seus filhos Ensine seus filhos A não acreditar em tudo E se nem seus filhos vão acreditar em tudo E se nem seus filhos vão acreditar em tudo E eram três da manhã, enquanto o povo dormia Discutiam rendas públicas pra onde o país guia Eu não entendi, eu não entendia Por baixo dos tapetes da cia Um navio no oceano, transporta gurias Hospitais parados e a vingança na veia Péu na meia e meia hora pro fim da vida Eu vim das ilhas, onde o amor era tudo que tinha Eu vim pra vida real, tomar o trânsito na veia Desvio, tipo a tira, quebrada, quebra, mas não me serva Levaram minha erva, mas roubaram minha tia Só pedra na quebra e o desmante de veículos E as piores químicas pra uma zona esquecida Mas não esqueci, cresci na vida Enquanto a MC se atacava na calada na noite Eu primeiramente escrevia Qualquer progresso já era, alguma esperança não vinha Nós seguimos na guerra dos eu te amo na orgia Nunca foi fácil, eu nem quis que fosse Foda-se, ser melhor que ontem é o que tem pra hoje Eu não vou me render ao ideal de Washington Então não me convence, e o temer de informante foi pra presidência E cê nem percebe que o seu voto muda quase nada Eu nunca mudará, ou você faz acontecer ou vai viver pra esperar Terceirizão empresas pro pobre não subir de classe O boicu que nunca faz nada ganha como se Informação pouca, a vida é louca, eu ligo uma coisa na outra E só assim meu pensamento se faz vivo Não fico de toco, a lei é outra, mentibilidade é pouca As minha opinião não é o que tá escrito no livro Porro 99 sim Não minto, as cartas ditam tudo, as cartas falam tudo e prova pros que não acreditam Céticos, médicos, comprovam e provam a imagem A gente ama enfermeiros pros enfermos sem cura machuca É sempre aquilo lá, pílulas cujos efeitos colaterais já anularam da bula E eu não pago mico pra ter onça, a responsa não é só nas minha Eu queria ser só seu, mas você nunca foi minha Culpa traz o medo imóvel quando sussurra na nuca E o que nunca vai mudar é o que mais machuca O tempo não para, a vida não espera, já era Moro onde a fé move montanha de dinheiro e foda-se Aspecto sombrio, espectro mal de espectro averil Na valha de assalfear o fio, o golpe rasga sangue frio Vidraça quebrada, sangue no chão Quem nunca errou tava com pedra na mão, o garilho Filosofia arcaica sai da lama e chama a paz e a responsa Adão ilude louco, sonho com uma nação de pensadores Onde todo mundo sabe que é igual Ao invés disso somos capitalistas, predadores e assassinos Impotencial, selva de pedra, coração de madeira Machão por perverso é querer arrumar pra cabeça Este cara raia pra sentir o coice da mula Baby, lê a bula e vê se isso te faz bem O baseado nunca fez mal pra ninguém, legaliza Tira os menor do corre, patrocínio do estado por trás da chacina Também morre quem atira carmelei Porque carmelei, a justiça é divina Vida velha é novela, testa a gravidade Volta com o pé no chão As leões sequela, me apaixonei Não dá pra falar que não, não dá pra falar que Vendo fantasmas, garças, onças, ligue, as costas e pressão Passou batido Tive a aprender sem errar, mas não dá Queria viver sem ter que me preocupar Ensine seus filhos a não acreditar em tudo 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 Vida bela é novela, testa a gravidade Volta com o pé no chão As leões sequela, me apaixonei Não dá pra falar que não, não dá pra falar que não Vendo fantasmas, garças, onças, lindas e as costas e pressão Passou batido Tive a aprender sem errar, mas não dá Queria viver sem ter que me preocupar Ensine seus filhos a não acreditar em tudo É isso aí, a noite tá bonita E o bagulho é o seguinte A energia tá da hora E essa aqui eu sei que vocês conhecem Então bem, DJ, na moral Tá, 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 tudo, 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 tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo nosso Ela fez, eu quero ir mais Te acordo com um beijo na boca Bebe, se eu arruma pra festa a noite Bebe, se o pai atrapalhou Sei que você vale a pena Fiz o corre da crema A noite é longa e hoje eu vou te deixar Crazy, baby Baby, não se assuste bem Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu não morro sempre Oh, porra nenhuma me luta Tem falta no bolão, ah Pelas ruas madrugada Corpo fechado é uma lavada Vícios mata, a carne é fraca E os nossos me falaram pra eu fazer o que eu quiser Sei que errei em ti perdão Tudo que eu peço é compreensão Muro alto, seco, eletrificada Protegendo a propriedade Tão achando que o povo é otário Benefício ao latifundiário Hora errada no lugar errado Vários jogos de baralho marcado Eu vou com solidar, viver sem precisão Que eu sou só pra me conhecer Um fardo, um estrago, história que mera Era amanhecer, era eu e você Enquanto isso lá fora o mundo gritava Girando pra eu me enlouquecer Não posso esquecer, deixar de lembrar Alguém vai cobrar e vou julgar sem saber Vivi que abro regra na selva de pé E nós só quero ver quem tá comigo Mano, ganhou algo já tá somando inimigo E se você nem sabe qual pitou por quê A maldade infede quem governa a sede Mas nunca me impede de acreditar Na mudança de nós, somente nós Pois sei que eles nunca E ninguém nunca vai dar De mão beijada Todas as paradas que você sonhou Eu já demoli, agora eu tô pra construir Então eu dou valor pra tudo que eu tenho aqui Pra quem não acreditou, falou que não virava O mundo deu a volta e virou E me alcança a saciedade Ilujura a vaidade Sem perder mais identidade Eu sigo sendo quem eu sou E eu vou por aí A cada dia um novo sonho, um novo traço Pra tudo que eu vivo agora não vira lembrança A saudade que a sola chega somando o espaço vai Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Era feliz, eu quero é mais Te acordo com um beijo na boca Baby, se arruma pra festa, a noite é longa É fácil, vai trabalhar Sei que você vale a pena Fiz o corre da crema, a noite é longa E hoje eu vou te deixar lento Baby, não se acende Baby, não sinta medo Mas a verdade é que sem você eu vou morrer Sem você eu vou morrer Amor, eu vivo inspirado O meu drama e o meu jeito de ser E eu cedio o meu luxo E eu menti pro diabo Pra ver o que aconteceria Foram os mesmos motivos de você não me escutar Que parecem as mesmas razões da minha produção Nunca me entender Sentimentos são tesouros Que o mundo tenta saber pra poder controlar Pessoas enganam pessoas Então e aí você vai mesmo confiar em mim E mesmo que meus olhos expliquem sincero O que me faltou lá pra dizer Pessoas ainda enganam pessoas Então deixar pra lá é melhor em saber E a chuva cara fora é só assento de perdas Tiro nas costas, não acerto errado Porque mesmo que tá no bar aqui não existe justiça Apenas mãos molhadas E eu nunca precisei de nada E mesmo assim eu sempre dei um só pelos amigos E prazer ela eu trouxe que antes não chegava Tipo os veneiros da bolsa só quem distribui Incentivo e luz na vida após um chá avançado Fiz vazio de novo e eu não me arrependo Agora sem plano pra eu sentar e conversar Mas tamo no mesmo lugar em pé Aqui na madrugação A saudade aproveito e deixo ver na bota Vento solto, força, lágrimas rola Essas horas até quem matou chora Na madrugação Coração solidão pelo amor não excessora Eu lembrei velho foda Pegou na máxima pede da foto Puts e hoje já nem tão luce Não sei bem tem quem julgue music Gruba sem fruto E sujei seu groove Meu mamaiote cantei Vários de live cantei E numa pura eu rolei fumei Enxavei seu loop Tudo bem, tudo bem, tudo nosso Olha face, eu quero é mais Te acolo com um beijo na boca Bebe se arruma pra festa, a noite é longa É fácil, vai, trabalhou Sei que você engole a perna Fiz o corre da crema, a noite é longa E hoje vou te deixar crazy Baby, não se assuste Baby, não sinta medo Mas a verdade é que Sem você eu vou morrer Sem você eu vou morrer Sem você eu vou morrer Tamo lançando esse DVD Não foi fácil pra gente Mas eu tenho a certeza que a vida de vocês também não é fácil pra tá escutando nós Sabe por que? Não é fácil pra ninguém mesmo não, certo? Hoje eu vou esquecer Hoje eu vou esquecer Lembrar de você me faz mal Mano, nada a ver Deixa dessa Nem sempre cê chega rápido na pressa Festa de louco É pouco Sujeito homem Respeita a mulher dos outros No sapato Respeito o máximo Vinho de duzentos Três copos de plástico Sorrisos plastificados Fatos forjados E nós soldados amados De fé em ferro Eu sei bem Que a vida não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Sei bem Que a ambição faz nego querer se crescer e sei Sei bem Que a vida não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Sei bem Que a ambição faz nego querer se crescer e sei Ao tempo eu não vejo flores, amores são cicatrizes Deslizes provocam dores, só me cabe aceitar Lamentos, fardas, horrores Propulsores da crise Juízes e promotores Só vão consolidar Que a chance tá se acabando Bando de homem branco Achando que é a cor que vai nos separa Preto ou branco, pobre ou rico Tem sangue do mesmo tipo Não importa onde nasceu Morreu ou vai pro mesmo lugar Na terra que te dá tudo Toda a riqueza do mundo Cê pisa, desmata, mata E não para de flora Exemplo melhor que a bíblia De comum lidar com outro Seu folclore é pouco Nem louco pra acreditar E ser outro ovelha burra Em frente ao pastor que mente Se finge de inocente Na intenção de ganhar Deus a verdade e o futuro Nunca foi de carne Ou se eu tava Sem nada no bolso Ele veio me falar Filha acredita em você Cê é maior que isso tudo O mundo não te fez pequeno E sozinho cê não dá E muitos não são homens ruins Porém não tiveram chance Pouca estrutura Rouba e tráfico ao alcance Era pro pai ajudar Mas tava de olho no lance Só Deus pode te julgar Eu sei Sei bem Sei bem Que a vida não tá fácil Pra ninguém Não tá fácil Pra ninguém Sei bem Que a ambição faz nego Querer se crescer Sei Sei bem Em SP São Paulo Nasci Cresci E vi vários dormir No barulho e party Tira dentes Tira eu tenho Guerras do Iguatemi No extremo leste Ali Foi onde eu aprendi Me diverti Em meias balade Eu fui sobrevivir E a humildade foi em cera O escudo a prosseguir Simplicidade Oh Foi sempre bom pra mim Ali no altura ouvi Como um rap Bom ouvir Sabedoria adquiri Na caminhada sofri Cadeia blitz Simpa até invasor do dia Irmão lá expande No murumbi ladrão pousado No Mustang Do curuvi polícia Querem traficantes Jardim Brasil do Gold Tempo na plant Então yeah Entre as ex As riscos As das cartas Sox e as bolsas No vento Sem luz e com armas Me escute dessa vez E sem mais palavras Que agora O medo e o mundo São uma coisa só E hoje são só palavras Leis e roubos Rainhas Ratos Entre escravos mortos No espaço curto Com dois menor de moto E três playboy no Volvo Investigações no foto Foi mais velho o luto Então vamo que o mundo é pouco E a família é tudo Notícias falsas Chega igual barba pro morro Sobe igual droga na pista Desce tiro nos porco Entre sirena e socorro Levar amigo nosso Entende moça É a selva de peixe e onça Num solo de guitarra E num chão que cresce ouro Numa justiça que prende e solta Num governo que é contra o povo Engano o povo O tempo todo e nada Toda é como parece ser Eu só sei que eu vou viver pra lembrar você Sei bem que a vida não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Sei bem que a ambição faz nego querer se crescer e sei Sei bem que a vida não tá fácil pra ninguém Sei bem que a ambição faz nego querer se crescer e sei Sei bem que a vida não tá fácil pra ninguém Não tá fácil pra ninguém Sei bem que a ambição faz nego querer se crescer e sei Sei bem que a ambição faz nego querer se crescer e sei Olha lá ó Aniversário do meu... ó Me viu nascer ali ó Sobrevivente da Leste Firmino tamo junto 11 primo 11 primo ó É o time Deixa vir Ei Sim que vamo Ela disse pra eu lembrar Como é quando nós tá juntos Amou você demais Só não conta pros seus pais Pra onde eu vou te levar Pensei em tudo Te dou o mundo na palma da sua mão Solta a doideira caralho Para malícia mudança de planos Pegamos a vista Sempre que erramos deixamos de lado Toda essa cobiça ninguém é perfeito ó Defeitos a parte ó Quem não morde a isque quem é que arrisca Deixa de lado Algo que tem pra mudar uma vida Vida perdida sem amor próprio Uma alma no fojo Difícil Difícil Mas o mal é dócil Ignorados jogados no poço com nada no bolso Cujo sistema que é fora do próprio E prova pra nós que o bagulho tá osso Pescoço de vários buracos rolando Mas eles se importam Na sua brisa torta Pois vem HD numa tela de 100 O mundo se acabando Eles observando Tudo Controlando tudo A moda e o mundo E cê segue seu inimigo Cidadão do prato Vendo seus levando surra Ainda continua mudo Cujão Você não acha sua rotina cansativa Sua opinião Ela é realmente sua Quantas pessoas você daria vida E quantas pessoas daria vida pela sua irmão Seria chato se isso fosse tão fácil Eu levo as compras com meu filho no braço Os meus parceiros Eu só quero a verdade Na minha coroa Eu só quero um descanso É uma cicatriz Em um peito iludido A ferida não cura Se eu ter esquecido o que passa E ocorre comigo Até eu te dizer Não aguento mais Maldade de mel Verdade tem preço Aquele que odeia Mas sempre simbate Colas de papel Procuração de gesso Quem troca lhe dá Um sorriso de plástico Às vezes esqueço Que eu queria lembrar E quase sempre lembro Que eu queria esquecer Eu não vou pagar pra ver Meu mundo acabar E não pisca de olhos Mergo me vencer Porque Se tudo fosse como eu quero nessa vida Tudo que eu sempre falo Já teria mudado Quantos tem quando cê não precisa E quando você precisa Quem tá do seu lado E se eu te disser Que isso é só um teatro A mega cena só te rouba O governo é governado O nó é a piqueira A ratoeira e o rato Que é sempre a mesma coisa E não importa o que cê faça Isso envolver trapaço de graça Cê quebra a cara Embaço do eó pros pais Essa desgraça naquela sala Que os caras ganham fumaça No futuro Mas sempre a mesma coisa A vida dá soco nos povo que mostra A vida dá soco nos povo que mostra Ela te dá o troco junto com a resposta Se pagar de louco é faca nas costas Tudo tem que ser do jeito que vai ser Mas nem sempre vai ser do jeito que cê gosta Tudo tem que ser do jeito que vai ser Não, 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 não É bem louco de má intenção Mudão cabernido – se joga é facão Sem vir pagar de louco Resumo vai ser bombado, vai no gelado Meu Deus do céu, o plano de um réu Machão de santo, seu filho na cruz E os bico curtindo, pensando que papai não é Vai passar por lá, olha tudo explodindo Conflito e bandido, só fanatismo Riquido, precomento e redutivo Pastor milionário em nome de Cristo E fuda-se os meus e que se fuda-se os Anarca nessas avenidas Ou corre entre essas avenidas E eu sempre lembro de ti Entre essas avenidas, atrapalhida Notícias, TVs, datas, duas torres Explodidas, toque de recolher Recolheram mais um, atira dentes E a coave se me Ruas lotadas de pessoas vazias Sonhos sumornados com uma vida crua E os maiores de revólver no crime Marchando pra beira das estatísticas Nas ruas, exploração sempre foi com os pobres Eu só queria essa madrugada tranquila E são duas vezes que hoje acordo nessa noite Ouvindo a mesma coisa, sofrendo da mesma vida E as crianças choram e amam e grita Político roube, nós não entende política Vocês plantaram ignorância e se defendem com armas Então a revolta é como incêndio de Bíblias Vai dar demais pro se ele fez o que fez Vai dar demais pro se ele fez o que fez E eles sempre falaram que a gente não pode ter nada Então nós vamos ter mais do que que nasceu com tudo na vida A vida é dação por um povo que mostra Ela te dá troco junto com a resposta Se paga de louco, é faca nas costas Tudo tem que ser do jeito que vai ser Mas nem sempre vai ser do jeito que cê gosta A vida é dação por um povo que mostra Ela te dá troco junto com a resposta Se paga de louco, é faca nas costas Tudo tem que ser do jeito que vai ser Mas nem sempre vai ser do jeito que cê gosta Não vai Salve, salve O Guardi acabou de falar Que o público daqui tá muito morto O público desse lado tá muito morto Esse público precisa de algo É verdade ou não é verdade? Esse público não é verdade Olha, lá tem mais gente Ele falou na hora certa, na hora certa Agora essa música aqui não está no CD É uma das músicas que a gente vai tocar que não é do CD E que todo mundo conhece Então eu quero ver quem vai ganhar O público da direita ou da esquerda? Vem DJ Bela vista dos céus E dentro do pássaro de ferro Sei o que é mel, eu sei o que eu quero Meu tempo espera, eu quero a mina linda Um rolê de malo, eu quero meu dinheiro Viva a vida, bela vida Utilidade massa O diabo amassa O bom da massa De manobra, sombra, farsa Entretenimento que camufla, desgraça E a revolução tem que ser televisionada A mídia manda em tudo e nós não manda em nada Ou será mesmo que nós não manda em nada? E a revolta vem de fuzil e granada Sempre mantendo a mente blindada E às vezes é bom deixar chover Se não há laga, é chuva, lava quente A vida não pra mudar de repente Você nem quis saber onde se a nos levar Precisa enlouquecer e só Deus pode me julgar Você nem quis saber onde se a nos levar Precisa enlouquecer e só Deus pode me julgar Você serviu de inspiração e só Você serviu de inspiração e só Depois não adianta a vida Vem dançar pra mim Vem dançar pra mim Playboy, playboy Mãe seu neto vai nascer Playboy, playboy Playboy, playboy Mãe seu neto vai nascer Playboy, playboy Mais uma noite e a gente aqui Sua bandida se roubou minha brisa Ouvida ingrata Guimarão busões e parar na avenida Com o tapete vermelho pra tu sair da vila Eu me desdobrei pra um presente em crise Pra futuro incerto e pra você ser minha Vinha na cabeça uma nação talvez Só preço de uma vida Menar que isso que nós tinha Um sonho na Babilônia Onde Deus era obrigada a existir E nós não tinha o que fazer a não ser sonha Onde não tava pra salvar o mundo E o mundo não queria se salvar E só se ouvia panelas e gritos Fumaças e fogos no ar Ladrões nas ruas e as crianças hein E as crianças na rua e os ladrões nas ruas de casa E eu não enxergando mais nada Com ela no quarto sem roupa jogada E o mundo se acabando e nós esperando a NASA Esperando alguma coisa acontecer Do céu cair do céu A solução dos tempos na porta de casa Respira high low O giroflex liga e o poste apaga Ô senhorita, você até que é linda Mas eu não consigo entender o que cê fala Não falo sua liga e sua liga eu tô afiada Te falei coisas lindas, cê não me falou nada Respeito a moça, dona dela mesmo sem paciência Mas foi da minha cara Coração de madeira no pássaro de ferro Sangue de osso e um olhar demais Cérebro de prata e os grados zero Ela dançando pra mim e eu achando demais Clima de tensão, sensações surreais Flores de papel, vem o céu vazio Ano o céu cheio de nada Nada que eu posso fazer, vou descer, será atrás de mim Você nem quis saber Onde cê nos levar Precisa enlouquecer E só Deus pode me julgar Você nem quis saber Onde cê nos levar Precisa enlouquecer E só Deus pode me julgar Você serviu de inspiração E só girl Você serviu de inspiração E só girl Depois não adianta a vida Vem dançar pra mim Vem dançar pra mim Um, dois, três Playboy, só vocês Mãe, seu neto vai nascer Playboy, playboy, playboy Playboy, só você Mãe, seu neto vai nascer Playboy, play, playboy Playboy, playboy Playboy, playboy Mãe, seu neto vai nascer Playboy, playboy É nóis caralho É nóis caralho Isso é maluco Aí Aí Assim ó E o barulho E por mais que por aqui Gosto de ouvir amor Vem pra cá Que hoje eu nem quero sair Eu falo que ela Gosto de ouvir amor Vem pra cá Que hoje eu nem quero sair Sei E se ela me fosse meu lado E não julgasse-me Ou eu Não te contasse o que foi Que ela me fez saudade Chorei bem Quero ver Quem não sente Ou deixou saudade Pra alguém Sabe mesmo que não vem mais Nem liga mais Fala-me quem foi Ou fez mais Forte que a saudade Que alcançou Embriagou E se ela pelo menos Me avisasse que ia vir Ou eu tivesse ido por ali Não Mas Mas A maldade Alcançou-me Embriagou E ela disse que Era amor Mas sequer saudade E ela sentiu Só queria me ouvir Pela última vez Não se deu parte Pago até de Falar mal de mim As amiga dela Falou Nossa, ele é ruim Os parentes dela Disse logo esse neguinho Mas eu falo que ela Gosto de ouvir amor Vem pra cá Que hoje eu nem quero sair Que eu falo que ela Gosto de ouvir amor Vem pra cá Que hoje eu nem quero sair Quero sair Ei Yeah, man Yeah, ah, ah, ah Hoje eu não quero saber Não quero trinta nem estresse Nem pra mim nem pra você, oh Não sei se vai me entender Tem tanta fita acontecendo Mas eu tenho que dizer Que eles modam o mundo O mundo perde demais Enquanto roubam tudo Outros homens carram e saem Minha história não vai se resumir Ao tráfico fácil no Uruguai Ou a milhões furtados de um pai Que recebe o mínimo Como um filho sem Presta o dolo já fora de estudo A farra tem escudo Crião leis A sociedade agata É como um rei que manda então Não muda nada Tomou era na antiga Grande de justiçada É o senhor feudal No topo de um prédio Plamejando o fim do mundo Durando da sua sacada Vem como sacrilégio Milhares de infância Vem sendo mutilada De olho na cilada Eu não posso me perder Mas se não tem nada a dizer É melhor nem falar nada Era só um sonho Na sobra do obscuro Hoje é o caderno A cadeira do futuro O obsoleto É o preço de quem traçam A vida insolente A gente é um agora imaturo Olhos são lentes Não enxergam nada Visão ou buscada Direto do subúrbio ML suburbanos Cabulo já disse tudo E na tv Cê pode ver o fim do mundo Brásis pra praga Pesos por prata Patriota Podre Polícia privada Boa para imprensa População propensa Políticos pilantras Pura papelada Então me diz Aonde é que mal não alcança Se tem mulher não há na banca As horas de uma criança Então me mostra o equilíbrio Da balança Num país onde for bom Não é o crime É só pagar fiança Hoje eu não quero saber Não quero ter tanta estresse Nem pra mim Nem pra você Não sei se vai me entender É tanta vida ao mesmo tempo Mas eu tenho que dizer que eu Juro que eu não quero saber Não quero ter tanta estresse Nem pra mim Nem pra você Não sei se vai me entender Nascido pra viver A beira da loucura Mentiras, baratas, mulheres fracas Eu nunca te dei falsas esperanças São de tom no cu que tô Para pela saca A vida não é pra ser um fardo E o rap é pelo povo Vem bem além Vem só sem A influência do vírus capitalista Vida não corre pra poder Paga tudo à vista Dói bem melhor Quem tem venda na vista Mas filhão se não trampar Se quer ter de incômodo E a casa pra sua mãe Vai ser mema dos sonhos Falo, falo é fácil Pode ser fraco Pra culpa nos demônios Quero ver pra cadê Paquitão? No Paquistão Vai baguetar em Bogotá Não dá pra acordar quando se sonha Acordado como flecha O rei do Nambuco Passando vários dias E daqueles dias Envolveram a beca no pacto Eu fiz um dia Resolver e pá Coisa linda, coisa linda O mundo me fez treino É que ninguém tem culpa Vem de sonhos Compram almas E hoje Eu nem quero saber Me sinto a revolução da Matrix Com sangue na roupa E umas drogas no bolso Macas no corpo Igual prisioneiros de áudio Inverno, piusque Ela me disse pra largar as coisas erradas E pensar no futuro Eu disse pra ela Que ela mudaria o que pensa Ela disse que eu vi Meu Deus, os meus manos são certos Meu Deus, o mundo é o mal Um olho arregarado E o outro semiaverto Sobe esse que a verdade é cara E só põe na conta Minha mãe tá certa Meu pai tá onde Minha pele esfria O que tá acontecendo Tava escrito na merda do pacto E eu pus o Jéssica Pra combinar com a Jéssica Mas que exagência, moço Aqui no inferno tem anjos Na minha casa no céu Tinha demônios também Que me avisaram sobre esses malditos anjos Mas não é que eles estavam certos Esses tais lugares Que o homem criou E eu parei lá E daqui eu vejo tudo E todos houve em sereias Que ganham E dança com as águas Não me escuta por nada Dizem que minha voz É a lenda dos mares Seu encanto Naufraga barcos Mas os homens Voltam com as minhas verdades E já tava sendo muita coisa Pra minha cabeça Onde beleza é ouro E o dinheiro é um charme Pra sempre é muito tempo Não tem opção Sem maldade Hoje eu nem quero saber 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 Não quero ser também estresse Nem pra mim nem pra você Não sei se vai me entender É tanta fita É tanta fita É muito tempo Mas eu tenho que dizer Vem Salve Terrestre rivais Amores Com armas e cores Tem drogas e dores E vários sabores Controles e contratantes Filhos no risco Filhas no... Seu sonho é clandestino É mil saco de um quilo Debaixo do piso É tráfico de estilo É CEO e a firma De monstro latino E a cólera sonora No seu mundo sombrio E eram cores menor de quebrada Colava no campinho de segundo e de quarto Filho de mãe solteira Que batalha dobrado Quando fazia a feira Ela dava os trocados Pra que eles pudessem Comprar algo na hora Juntar sempre com o prago da hora Um reclamava que não tinha chuteira E o outro só falava Que não tinha uma bola Mas o dinheiro O ano inteiro não sobra E agora O sonho de jogador foi embora E o mais velho só cabula na escola Influência errada Confusão não demora Ele trama a cena nova pra fazer O professor chama atenção Tirou um zero de história Tava nem ligando Cada um só pistola E os dois virou cinco Dentro de um golbó E aí eles foram pra cena Caíram pra cima Pensando somente na condição Que eles iam ter Se pudessem ter A conta de várias notas Verde pensando na mão Falta que nenhum deles Pensou mais de duas vezes Pra formar a interação Pra tomar essa decisão E foram pra pista Sacolão da avenida Pronto escolhido A melhor opção E era bala e pó Pra começar Era só chegar Pegar e passar E quem pede de voltar Com dinheiro Sem algo importante Também vai voltar E ele ia acostumar Com essa vida Volátil Fácil Fútil Louca Droga Amar na maçônia Boludo Pode ir pra verdade Dó Romanização Trouxe evolução Escravidão Pra uma nação Que não pensa Pode ir pra que a rua Tá tensa São Mateus Na madrugã eles nem querem Saber Pro demônio não interessa De onde é que cê vem Pra onde cê vai E o porquê da sua pressa Se corre o bicho Pega, prega, peça Cromado e bala, beça E a cor é sem conversa Pega só o boy que o pai Caga outro na sequência É o menino assassino É o menino assassino É o menino assassino Marionetes que praticam mal E mal sabem O peso que vocês sabem Esse transtorno já virou habitual Onde um faz mal do outro pra se sentir velho Marionetes que praticam mal E mal sabem O peso que vocês sabem Esse transtorno já virou habitual Onde um faz mal do outro pra se sentir velho Fecha todos os parques Todas as piqueiras Em memória do malandro Que a policia matou E eles foram pra leste Pra aquele golgola Da senhora da norte E perto da Dutra Desceu a Aricandu Com os policiais atrás E de frente com a porte Algo na ferida E a vida dói E essa noite Eu vivi um sonho enorme Os dois que Viraram cinco Viraram dois de novo Colisão de frente na hakep Então desculpa mais Só fez sentido hoje De encostos pra parede Com a tropa de choque São assaltos do lado Dos doze de doze São doze viaturas Treinamento histórico Forjarem movimento Na cela dos coisas Justiça sempre foi Dinheiro forte Então não fode Com a minha paciência Que a violência do seu estado Já não é de hoje Enquanto autoridades Esfilão de porte Exploração do petróleo E fortalece a fonte O plano agora É enganar exploradores Plantar tudo que eles comem Vigiar com drone Meu povo ainda É mão de obra Tá forte E agora é toque De recolher as onze Na boca tem que vender Lá em cima tem que trocar Que nos damos mais escravos Que seus gringos trouxem É Mais um jovem De dezenove Morreu precoce ali Tentando a sorte Mas dessa não teve sorte Deu que não ia escapar Se entregar Nem fudendo Nóis troca Nóis morre Paça não gore Satena é poder financeiro Nos revolve Investimento forte Estrangeiro Conexão brasileiro Transporte negueiro Dá-me o consreto Que os brancos nascentam E deportam pro extremo Boca de fumo e puteiro Só tá levantando Tem no vento na cara Que nada que eu canto É conselho Meu nome é o medo Solto no vento E a colher é a sonoridade De peso Primo de doze Não vê que as criadas Crescendo de olho É sempre com a bolsa É tráfico pego Vodka gelo Red Favela febre Elas querem Amor com quem tem dinheiro No cash se perde No final da noite É no Moleque novo Daquele modelo Pesado no kit Dizem que eles matam Dos nossos Nasce o milheiro Rio de Janeiro Nem bota de golpe Nem rota de Treco manejo da droga É, croca na barca Meu mal, meu medo Divorça Meu mal, meu medo Divorça Meu mal, meu medo 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 Eita Aê, DJ Tá pronto pra fazer esses riscos aí, DJ? Opa, opa Quer dizer que tá pronto então, né? Tudo no seu nome, DJ Fyro Porra! 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 Aê, aê Ei! Vai, DJ Fyro Esse é o DJ Fyro Esse é o meu Ski Esse é o meu Ski Muito bem o Ki Muito bem o Ki Pois poucos eles é com os bons fi Meus heróis vim partir Precocemente Seus livros mente Foda-se o fim Sou de meus manos Pensa assim Mas nós não somos tombos assim Eu rio 5G de preto Não é uma capsulinha Quem ri na mão do martim Na fila eu vim Mangão do fim Pouco jardim É iguais a mim Terror pros boys do jardim Loucos na fúria Assassinos daqui Que matam os pilantra dali Trazem pra cá só os bits sem fim Comprito sem fim Comprito sem fim E como se fosse um pedaço de mim A vida sai Leva com ela Todas as lembranças que eu quero Pode ir pra demorar ou então que seja assim Seus livros mentiram E meus manos inimigos do fim Onde a noite é no morro E as flores são cinzas E nos nossos ouvidos chegaram outras notícias E a festa hoje é com maconha e bebidas E desce pros moradores e avisa Que o barulho que sobe desce em lucro pra pista Desconstrua os valores vivos Pro tráfico trafica livre Revolução pra todas nossas crianças Pro ensino particular ser bem pior que os clandestinos Jogados na terra pra defender uma bandeira Se matar na guerra e dar o sangue no hino Tecnologia avançada pra nós saber onde eles estão Enquanto eles ainda pensarem tá vindo Na fila vai e volta Eu esmeralho já tô nisso Negócios contra negócios E o saúl fica liso Fica tranquilo amor Aqui é tudo nosso Não é igual a disciplina do seu pai de rico O egocentrismo que tem lá Aqui não tem E o beck que cês compra lá Que nós fuma em quilo Enquanto nós tiver coragem E um puxento de chance não vai importar A direção de seus pintes Três grava de tristeza no tênis E meus manos inimigos no fim Isso vai ser assim pra sempre Tem que ser três vezes melhor pra ser de onde eu vim Meus professores não recebem E meus colegas tá ali Se quiser alguma coisa meus colegas tá ali E na veia com rock de 80 misturado na esquina Com funk de 2020 É tipo uma cadeia que não dá pra sair É tipo tá em vila velha sem polícia e sem ti A sentimento de uma nova vangéria Com os seres humanos se afogando no pacífico É tipo tá em casa e esperar tudo cair Ou tá com três bomba na mão e fazer tudo cair Seus livros mentiram pra nós Por isso nós rasgamos eles Estamos escrevendo o fim de tudo Você não quis nem saber Depois é o que não quis ouvir Não adianta insistir Tenho mais o que fazer e sem tempo pra perder Surpreender quem desacreditei E me diz Morreu quem sempre avante Porém Respeito pra quem mereceu e merece crescer O salve tem poder Muda tudo num som só A vida um machinçó Eu agarro ela sem dó Pra entender o que se passa por debaixo dos panos Barril de pólvora Sobra pro pobre Como é que pode o povo tá aqui vigote Brasil na mão de burocrata Caneta de prata Fio de cobre Jesus cobre com sangue Faço por amor Pronto pra dar o sangue pelo bang Eu fui pra vários lugares Procurando respostas Que só trazem mais perguntas Soldado, cuidado as costas Palavra de rato não é acordo marcado Quantos pela justiça foram na lo de safado Preço a brinca de tratar Preço a brinca de levar Te avisa quando chega aos caras E como se fosse um pedaço de mim A vida saca Leva com ela Todas as lembranças Que eu quero mudar Pode ir pra demorar Ou então que seja assim Generalmente Na 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 Se não quis nem saber Se não quis nem saber DJ DJ Como se fosse um pedaço de mim Um pedaço de mim Tudo é como se fosse um pedaço de mim Um pedaço de mim Um pedaço de mim Um pedaço de mim Quem gosta de música brasileira Eu queria que o cara da Luz Depois que eu mudasse essa capela Desligasse tudo Porque o bagulho vai ficar louco, certo? E quem soubesse essa daqui Pra ficar na história aí Consideração MC Cidinho É assim, ó Hoje eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Separei daquela Que adorava brigar E o bate-cabeça morreu Aê, vou colar no bate, hein Vou colar no bate, hein Go, 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 go Foda-se a polícia corrupta Foda-se o governo colonial norte-americano Foda-se os iluminatis Viva os pretos do Brasil, caralho Desde 2016 Rap, rap Foda-se a polícia Rap, rap Consciente, porra Que aqui, ó Aê, aê Eu ouro meus irmão demais Sem maldade Pra ficar louco no vídeo verbo assim, ó O melhor grupo do mundo É o Primeiramente em Poucas Tudo em paz, doideira? Vai que vai, caralho! Então vai, caralho Foda-se o cara da boca Que brota da pele Foda-o, larga Pisa-fofo Pra vencer fazer NZL É nóis por nós Sempre foi Sai, zica! Ficou na minha Tento de ajuda Sem simpatia Madruga fria E eu na tenalina Alô O que que cê me diz? Rap é mais que você Só falta uma maconha Dinheiro Me toca as mozãs Rasta Fica no lugar Ah, 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 ah Vim de piraca Da soma É a resistência Duvidou, mocinha Só ela vim da maleta Pro bolso Mano muito didi Muito didi Colei pra vila Bolar mais um plano Pão é lá do gringo Já me desintoxica Não é ruim Ó, ah, 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 ah Apareceram no brilhante Lá tela formada Cê é louco Meninas, palavra bem-vindo Me desviando da cilade Foi outra madruga virada É louco Curagas misturas Com toque de chefe O saque que era blefe O fãs no bloco É louco Só que só de ver Cê nem saca qual é Pra atrasar tem uma palma Já fortalece a ver E por quê? Só de ver Cê nem saca qual é Pra atrasar tem uma palma Já fortalece a ver Então vai Quantos vem na troca de palavras Na toque intocável Se encontra a resposta das bosta Que aqui eu sempre me perguntava O futuro é agora O tempo da morte O lobo do olhar Na espera dos bobs De novo serão sem perdão A carne do jantar desse jogo Diretamente do enxame dos loucos Por outro ficando louco Tô achando que é pouco Só sem corpo Tipo suco na cabeça Mensa misto negativo Não me atrasa Plane ativo Com momentos que me traem E se não satisfaz Eu corro atrás de um pouco mais Pra ficar bem longe Daquele que somente subtrave Somente subtrave O que é que Mohamed no ringue É o Amarço do The King É o ideal pra trocar Fode pá E mais só pedra de league Sem swag Só swing Dentro santa proção Para batalhar mano Tamo junto até o final Rai lo É um tapa na cara daqueles Amela carrega sem tag E caga no final Tô quer um do alecrim Os peito em fundo do fim A trilha aqui Tudo é pouco Pouco importa pra esses loucais Tô no sufoco é pé na porta E não tantei aí Eu quero toques Boca tarde doido pra subir E o que te importa? Cê fora pra puxar Do que sufoca Outro relato desse jogo Dessa bosta E é a caga do dinheiro fácil E é o tráfico De nada economia bem mais Bem mais E com jogo de interesse Que dá a opção aos fracos Tirar o consumo As indústrias que assaltam E as expulsões São Paulo É o precário Com o ensino péssimo Toca igual o padrão Que aqui ainda pressiona Solatão é xista no palco Irmão no trato É fidelidade Respeito total E é o mestre dos pecos Dos caminhos Alívio preso Mas é a guerra incitiva Costumo médico Eu compreendo conflitos Motivos éticos Então vai O comércio fácil E pra quem vem de frente É só quem sou viés É tudo dentro do povo No peito ático O bastardense Que vem pesando os tragos Desse vacilo então Que vira em Cuba Já que quem se informa é boy Na favela não tem médico Não é que eu to É que hoje é muita puta e pouco cérebro Ela sorria e me chamou de sarcástico E o pior é que eu tava falando sério Só de ver Você nem saca qual é Pra atrasar tem uma palma de fortalece a pé É É É É É A galera que for de Mato Grosso do Sul Amanhã nós tem show lá Brincadeira, brincadeira Mas essa... Amanhã nós vai estar longe pra caralho de casa, né? Eu lembro que eu escrevi esse som Por causa da Glenda Pulei a janela pra ver ela Pulei a janela, tá ligado? Abri o portão de quebradinha assim É difícil saber o que cê pensa De desventar, consigo evitar É Atento tentativa, as falhas Não pare as gargantas E o sangue se despece Faz Só não deixa seu pai ouvir Tô longe de casa Longe de casa Falei Faz o que quiser fazer Que eu chamo na resposta Me pega e dá nos voces Vai ser tudo como deve ser Misericórdia na terra, discórdia Vida sem glória pra vencer Mas filha nada a ver Não vai querer se crescer Mudar de bala pra você ver Falando aces aí não vira Por favor sem traíra Tá na mira, eu vi mentiras Ruas sem saídas Calçadas e avenidas Eu vivendo a vida Eu vivendo a vida É assim que eu chegar Bebe no bar Tô com saudade e vontade de te ver É assim que eu chegar Vem me trocar Vem me trocar Tô com saudade e vontade de te ver Baby, tá nas voces deitadas Don't know, no need more problems Vai ser tudo como deve ser Vai ser tudo como deve ser Don't know, no need more Don't know, no need more Don't know, no need more E ela julga, me xinga Me joga, me fora Me mata Que eu volto, me prende Que eu fujo, me trai Pra você ver se eu não queimo suas casas E no seu muro rosa Eu piche em bagunça O seu mundo eu sou preto E cê é branca Sou louco, cê é Então foda-se Hoje somos o que eles queriam Que fosse no mesmo plano Entre o amor e o ódio Ela julga, me xinga Joga-me fora Me mata Que eu volto Que eu fujo Se eu me trai Por você ver se eu não queimo suas cartas Se eu muro rosa Eu piche em bagunça O seu olho Eu sou preto E cê é branca Eu sou louco E cê é puta Não vou nascer Hoje somos o que eles queriam Que fossemos que No mesmo plano Entre o amor e o ódio Hilo e a Isa Um sonho de princesa E um príncipe encantado Da periferia A rainha do bairro Sorrisos falsos Igual morcegos No nosso conto de fadas Realizando promessas E apagando cigarros Longe de casa O oceano cuidava Enquanto a lua assistia Você dançar Igual as ondas no raso Como uma índia latina Eu to sonhando acordado Com qualquer uma Vivendo como se fosse o ultimo dia O alvo das lentes Os árvores da festa Uma hora de autógrafo Primeira show E eu não posso ser sua vida To vivendo um momento Apaixonado por outro Acordado noite seguida As flores bruxaram A chuva rasgou as cartas Que escrevi meio tenso No áudio da bebida O Iraque em guerra E as favelas sinistras Países em paz Um acordo de mentira Um mendigo em festa E um milionário sozinho Um pássaro sem asas Sou eu sem suas notícias Assim que eu chegar Vou te ligar Tô com saudade e vontade de te ver Assim que eu chegar Vem me dobrar Tô com saudade e vontade de te ver Sem razão Só indecisão Vai fazer o que a mente pede Ou vai seguir seu coração Corre logo pra mim Ou já me diz que não Bebe olhando nessa de novo Sem razão Só indecisão Vai fazer o que a mente pede Ou vai seguir seu coração Corre logo pra mim Ou já me diz que não Ei, ei Olha nós dessa de novo Yeah E ela Julga, me xinga, me joga, me fora, me mata Que eu volto, me prende, que eu fujo, me trai Por cê vê se eu não queimo suas cartas E o seu muro rosa Eu peixe bagunço o seu mundo Eu sou preto e cê é branca Sou louco, cê é puto Então Hoje Somos o que eles queriam No mesmo planeta É o amor e o ódio Deixa vir os seres humanos Aê Tamo junto, porra Queria agradecer a Show Livre Quebrado é os onze que tá nessa porra Queria agradecer a Show Livre A toda a equipe da Show Livre Que fez essa produção aí da hora Tamo junto A todos os fãs que vem ver esse bagulho Vai tá na internet aí nos próximos meses Certo? E essa música é o que leva o nome do meu CD E o Bate Cabeça Tá viva ainda o Bate Cabeça? Tá, né? Incrédulo e criando o mundo Belas palavras Quero esperar a hora certa Pra tá bem quando você voltar Você tava lá, eu nem vi Fui pra bagda e me perdi A brisa é tirar sua onda E no fundo, no fundo, saber respeitar Luto pra agarrar a sonidade Que escapa da palma da mão Na mão do palhaço Morro pra achar a verdade Que as vezes visita no olhar Bota os vírus Meta as paz Corre humano e belas mas Não confio mais em ninguém Tem ouvidos ao inimigo Atento a quem vai tá comigo até o fim Que raramente o silêncio vale mais Rap é cura os imortais E quando foi bem nem vi Força de David Já sei lá se é Prometo tentar mudar se ela fizer Eu preciso ter paciência Pra lidar contigo Eu preciso ter paciência Pra lidar contigo E querem que eu me desespere E perca a cabeça Querem que eu me esqueça Do peso de uma letra Querem que eu me desespere E perca a cabeça Querem que eu me ofenda Por causa das pecabeças Querem que eu me desespere E perca a cabeça Querem que eu me esqueça Do peso de uma letra Querem que eu me desespere E perca a cabeça Querem que eu me ofenda Por causa das pecabeças Não servi pra servir na marinha Martela é varinha Rico não disfarça Só vejo desgraça Morreu mais um parte Se esponto de fadas Nas contas de fadas Forcos com arma Mortos por nada Mortos roubadas Forja o que quiser É dinheiro e mulher Uma droga qualquer Pra testar sua fé Vê qual é seu limite Quando o impulso vem Tomar conta o mal do que dançar E faz o convite No apetite Não é só querer Ter disposição De trocar com ele Minha missão de vida É mostrar pra esses mano Que o que importa não é só vaidade É ter calma e tranquilidade Quando a sua cabeça tá no travesqueiro Talvez em outra vida eu não fosse humano Mas já que eu tô nessa é sagacidade Tem uns bico me falando Que isso aqui não vai dar certo E vocês tão me provando Que isso aqui não é um erro Querem que eu me desespere Com o peso de tudo irmão O melhor conselho é sua intuição Querem que eu me desespero Os querem que eu me mato Dizem que ele morre E ela disse eu amo você Não deixe deus que eu me mate Pra mostrar que os homens do mundo Merecem morrer Minha mãe disse eu amo você Filho não desiste que eu amo você E o peso do mundo Que quer me foder E tudo parece não ter Uh, ha Olha e fala no fundo dos meus olhos Anjo maldito O que que cê quer de mim? Amuleto do azar Primeiramente Fora a terra PT é o caralho Watch out Trump E Paulo do povo E eu acordei com as luzes da cidade Pensei até em fugir com a cidade E viver E ninguém tem coragem Até aprender com os turistas em mar Mas o ego do fim da minha geração Eu quero ver se tudo tivesse nas suas mãos então O senado plenário não se ilude e invade Então vai que sempre vai ter Um pra testar sua fé Mas na minha fé ninguém tá É bom voar Então vou voar pra Hollywood Parcelar pra PT Cruz Eu não vou de primeira classe Então vai sim No meio da escuridão Que no fim da noite o sol nasce A rua é rude Eu só peço saúde Que o resto é de praxe E tava moiado, embaçado, infestado De verme por todo lado nas acinaches E se o céu não cria demônios Além de criar acinas Se é pra ser assim vai ser É tipo Bilsk Inferno Russo do Stalin Descei da Serra Catarinense 2010 All Right Refletindo na altitude E um solo de saques E eu e a gang do dinheiro Faço é o silêncio Com voz mais alto que eu Ela vê o doce doce mais alto que eu Querem que eu me desespere Perca a cabeça Querem que eu me esqueça Do peso de uma letra Querem que eu me desespere Inferta a cabeça Querem que eu me ofenda Por causa das tretas bestas Querem que eu me desespere Inferta a cabeça Querem que eu me esqueça Do peso de uma letra Querem que eu me desespere e perca a cabeça Querem que eu me ofenda por causa das tretas bestas Aê! Anjos na campanha, no céu e na terra é só por Deus Enquanto Jesus não vem, dá-me a pistola enquanto Jesus não vem É lei do crime versus homem É o choro de um filho e a filha balança o neném Meu domingo tá firmão, hoje não morreu ninguém Dá-me a missão, eu que sei E meu valor não tá na mão de ninguém Fiz bem, bom som É, boa satisfação, hein, mano, ó, de verdade De verdade Mexeu com o que eu quero, hein, que eu tô ligado Mexeu com o que eu quero, só penso em matar Só alegre quando consome é seu homem Me deixa em paz, me deixa em paz, me deixa em paz Eu vou viver, viajar Sem saber onde eu vou parar E talvez seja complicado me convencer ficar Talvez não O céu, aviões, milhões Girando pra você poder vir e pra eu poder voltar sempre Na estrada chove, show do primeiramente Eu acordei essa noite, minha mente deu uns nós Lembrando de nós e a sua voz vem no infinito desse arcoente E o tempo nublou e eu preveni o enchente E eu esqueço da gente hoje se você me prometer o prazer Enquanto Dure, que seja de coração e mente Meus sonhos não deixaram de ir em você e o que eu sempre quis pra gente O tempo apronta, então se apronta que nós se prender E você não tava, mas perguntaram se você tava bem Fiz do meu jeito, então vai ser naquele prato E não ligava ninguém Estrela, pensaram isso tudo Desconfiança em todo lugar do mundo Era eu e o N.P. no carona da Mercedes-Benz E eu tava longe, mas pra onde passei Fiquei, mas pra você foi a melhor parte E sem contar lá nos contos da quebrada Aquela gata daí longe com quem só E eu quero fugir dessa cidade Viajar pra outra cidade, mas tô com saudade daqui Minha vida, meu fã, meu amor é E meu além tá aqui Eu vou viver, viajar Sem saber onde eu vou parar Só no corpo deixa louco, então deixa eu respirar Quando cada segundo é pouco pro que eu quero aproveitar O encontro de duas vidas, outro plano mesmo A batida entre drinks, várias visões e decepções Achei vontade, que a noite inteira não saciava Maldade agora é cego, tem até um perco de palavra Se arrepende, perdoe, eu volto pra que eu não perdi nada De ti não respondeu coisas que eu nem perguntava Eu faço como poesia, cada olhar, cada dia É várias fitas que eu faria e você nem imaginava Eu falava se ouvia, gostava, mas não assumia Nem sabia que seria bem maior que nós E os dois querendo mais, suplicando a solução Em cada escolha que nós faz, nós decede a ocasião Tem quem cede e quem não pede, pede perdão Com o pensamento lá no ar E são apenas horas que passam, eu trago só pra mim Eu ultrapasso o limite, posto, posto pela lei do cão Na multidão é fácil se sentir sozinho Mas o fim sempre é o mesmo, e o nosso não vai ser em vão Eu vou falar de nós, soltar a voz É vários bico, talarico, papo torto Mas dessa vez, o amor que eu sinto Eu garanto que supera merda da inveja dos outros Se viver um sonho em seu mãe, talvez estaria eu em outra viagem Se ela não me criticasse, for eu ser louco Eu não escreveria tanta decisão em idade Se meu mundo fraco não fosse tão judiado E na mão dos outros meu valor reconhecido Eu tava no crime vivendo de um modo fraco E na primeira classe passazero com destino Eu vou viver, viajar, sem saber onde eu vou parar Vou viver, viajar, sem saber onde eu vou parar Vou viver, viajar, sem saber onde eu vou parar Vou viver, viajar, sem saber onde eu vou parar Vou viver, viajar, sem saber onde eu vou parar Paracaço, vocês é de verdade, hein? Satisfação total Eita porra, lá vai Vai, bebê É o seguinte, o bagulho tem regras, as regras não podem sair da regra O Revolta Latina ou pro que der e vier? Faz que nem na batalha agora, pé de mão Ai, ai, calma aí, calma aí, calma aí, igual na batalha, como elas aprendeu, não, calma aí Quem quer Revolta Latina, levanta a mão Abaixa, abaixa Quem quer pro que der e vier, levanta a mão Revolta Latina Revolta Latina ganhou, hein Valeu, essa é a última música, esse foi o der e vier na mão do palhaço, certo? Muito obrigado É Verso de uma noite insana, insônia colombiana Pra nós viver, viver e ver passar a semana E os contratantes não me mandam Só ouço o TH, meu DJ, os moleque, minha mãe E eles falaram que é fácil, fazer o que eu faço, fazer barulho show Sem saber se vem, meu Michael das faculdades, o sonho dos campana Sangue perfeito Revolta Republicana é quando bate a neurótica E cê não tem sono e nem cama Eu luto pra mudar Mas sei que antes de mudar A natureza vai engolir tudo, mano Dias cada vez mais quente, gente expropícia a enchente E o nosso solo tá rachando, mano PMs batendo na gente Corrupção na frente Fudeiro a gente, mano E nas esquinas comércios de entorpecentes E as minas que se vêm E os problemas da gente na justiça Demoram anos Moda padrão mestiça, mano Pois racismo com a gente, vai da mídia Até a polícia, mano Um vinho catarinense Chocolates da Suíça Conforto pra gente aproveitar a vida E sobreviventes onde vendem curas pra pacientes Sem sair da banda Mas ainda tamo vivo Contra os que pensam, que pensam lá Essa é a revolta latina E tem poder demais nas mãos errada Injustícia e hipocrisia na farda Porque porcos vomitam pérolas Cédulas, dinheiro e mundo Gira o mundo, pena que o trolás mente Tem poder demais nas mãos errada Injustícia e hipocrisia na farda Porque porcos vomitam pérolas Cédulas, dinheiro e mundo Gira o mundo, pena que o trolás mente Tem poder demais nas mãos errada Injustícia e hipocrisia na farda Porque porcos vomitam pérolas Seguerem quando girou, girou, girou Busca a paz A minha alma aflita, grita, traduzi na escrita Criptografada, ter rap, não sabe de nada Pra um amanhã melhor, suar na testa Nem testa, minha paz, sigência, minha fé Não dá mais, se peço, que ilusão, pescador Não vou me deixar levar, não se deixe levar Porque é o amor que me faz persistir E eu não vou desistir até minha coroa tá Bem a pampa, trampa, juntar o divação Morar na praia, ver o som, nascer, ver o meu mar Eu dou valor pra quem tá sempre aqui O rap é a união, então pra que dividir Se mata pra fazer uns corre que quem não corre não há o cara São só promessas não cumpridas Normais em todas as idas, indas e vindas Deixando o cloma desse espeito de aço Sonhou, acabou, barca pegou, levou mais um Então eu vou modificar os passos Eu digo, não é fácil fazer o que faço Inimigo tá sempre pronto pra regar Seu desafio, além do cão, ele clama por espaço Ensinamento de livro, nunca trouxeram toda a experiência Pois qual a ausência daquilo que eu vivo São só teorias, nenhuma vivência A vida na grade, um peixe na rede Sede de vida, pois flor, não brota nas faltas Só aranha gosta de parede Eu não me tomara mais É sem simpatia, entende? Se quando eu choro é de verdade Eu não vou sorrir artificialmente Aquele que diz que nunca quis dinheiro Eu quero ser E hoje não dá nota tendo, então vai E tem poder demais nas mãos erradas Injustiça, hipocrisia na farda Porque porcos vomitam pérolas Cédulas, dinheiro imundo, gira o mundo Pena que controla Geral, geral Porque poder demais nas mãos erradas Injustiça, hipocrisia na farda Porque porcos vomitam pérolas Cédulas, dinheiro imundo, gira o mundo Pena que controla as mentes Saúde, vida longa pro meu parça Tá em casa Olha o susto, aonde ele tá Primeiramente agradece A gente vai tirar um descanso Vai tirar foto com a galera Que quer tirar uma foto aí, tá ligado? A galera, os cameramen Tá passando aí na pista Dá um salve nos câmera aí Fala que se tiver vontade pra falar Que tudo isso aí vai tá no nosso material E isso ficou eternizado na história Hoje é um dia histórico Primeiramente E muito obrigado a geral aí mesmo, certo? Tamo junto Agradece mesmo, rapaziada Tamo junto Por tudo mesmo Pela presença Pela energia, certo? É nóis mesmo Primeiramente, show livre Porra, porra, porra Saúde Saúde